Voltamos, gente! Olha aqui, a gente é John! Ai, chega nessa vadia mesmo. Nossa, como ela perdeu tanto sangue assim, do nada? Nossa! É, do nada. Será que alguém ficou uma hora aqui procurando? Ahn... Então continua, né, gente? Vai, vamos conversar sobre a vida. E aí? Qual que é os outros assuntos aí pra conversar, Dioguinho, demônio? Não, eu quero falar do Smash Bros, uma coisa que eu ainda não vi, não, é direct, mas eu gostei. Onde daí? Que era a questão de ter o modo história, que eu no outro não teve, que eu comprei lá do 3DS. E eu fiquei muito tipo assim, ai... Mas o Sakurai já falou que não vai ser que nem o do Bro. Não espelhe um modo história super elaborado também. Eu já não tô esperando, eu pensei que era. Mas eu não tô com minha expectativa alta, não. Porque pelas imagens parece que é bem simples mesmo a modo história. Pelos... Pela gameplay que ele mostrou lá. Ah... Mas pelo menos vai ter, né? Porque eu fico... É, pelo menos vai ter. Sei lá, eu achei meio... Porque na Smash 4 o single player é basicamente você treinar pro competitivo, sei lá, alguma coisa assim. Ou você fazer aqueles desafiozinhos lá. Mas sabe que... Pra desbloquear as coisas. Pra desbloquear as coisas. Tem um monte de... De modo... Dos outros Smashers que não estão nesse novo. Tipo, Break the Turgets não falaram nada. Não tem... Se bem que esse modo aí... Onde era? Pra baixo. Esse modo aí eu nunca usava também, né? É basicamente pra você pegar troféu, mas a gente já falou que não vai ter troféu. Mas eu gostava, né? Tentava quebrar uns recordes. Seria legal. Tem o do Sandbag lá. Sem olhar pro... Sem olhar pro mapa. Porque tá funcionando isso. Comirão Encounters. Não é você. Dragão errado. Mas a gente pega hoje. Guarde minha palavra. Que a gente... Pega hoje ele. Pega eu. Opa. É vermelho, mas não é você. Começa com ele. Tá bom que Ledger é um lixo, né? De Pokémon, mas tudo bem. Mas ele é bonitinho. Ah, ele é bonitinho. Eu queria que ele fosse bom, mas fazer o quê, né? Tem vários Pokémon que eu queria que fosse bom, mas é um lixo. Tipo, Lumineon. Lumineon eu gosto tanto dele, mas... Ó, agora você vai pra direita. Mas ele é um lixo, né, meu? Quer dizer, não. Nos guie. Ele pode tá... Daniel tá sendo... Esquerda. Eu sempre gosto de ficar parado bem no meio, assim, das coisas. Vai na esquerda. Não vou nem olhar pro mapa de novo. Eu confio cegamente no Daniel. Ela pode tá meio longe. Oh, caramba. Toda hora que eu acho que eu é. Acho que eu pedi o Tialatius, mas não é, pô. Sou pombo maldito. Nossa, quem que fala do pombo maldito? Pegue o pombo. Pega pombo. Você já assistiu esse desenho? Já, hoje. Mas eu preferi a corrida maluca. Também. Corrida maluca eu achava mais legal do que pega esse coisa aí do Dick Vigarista. É engraçado. Sempre perdemos quase nem. Tipo Tom, né? Coitado. É igual o Coyote pegar o paladão. Me lembra o Haluigi. O Dick Vigarista. É verdade. É igual. É igual. Vario! Vai, vai, vai pra direita. Show de guitarra. Era uma vadia desgraçada sua manhã minha. Ó, você ia acertar hein, Daniel. Agora ele não vai pra direita. Tem que ser ou pra baixo ou pra uma das outras três direções. Nããããão, Daniel. Mas o Daniel tem muito inteligente. Ou ele vai para baixo ou ele vai para ruim inteira O Daniel é muito inteligente, então ele fica abismado Ah não Daniel, só sabe que o Daniel me surpreende Porque ele tem que fazer as capturas Não dá não, o Daniel não dá não, eu fico muito abismado Olha com a bruna aí, olha o que o Dioguinho gosta aí Olha com a bruna O B, que é o Zanguzi Ficou triste porque eu não tinha nome na versão Ai os traumas de Dom É dragão mas não é você Aqui está cheio dos dragão né meu Sim, é tipo minha É a new dos dragão Deixa eu ver onde você está Ô sua mãe é minha, cadê? Não Agora você pode ir para a direita Vamos ver se ela vai para a direita Que raro Daniel falando para ir para a direita Daniel falando para ir para a direita Daniel defensores do Vendemy Art na praia Esquisito Vamos chutar aqui nesse matinho aqui. Você vai estar aqui agora. Não, é vermelho, mas não é você. Não é você. Caesar! Você já estava vendo um vídeo de coisas mais estúpidas que acontecem em anime. Aí tem as coisas sem sentido que acontecem em anime. Essa aí uma delas era o Krogan que do Brock usa Poison Jab no Caesar e funciona. Sendo que Metal é imune a velenosa. O anime está cheio dessas coisas, sem sentido. Tipo no primeiro filme de Pokémon do Mewtwo, tem o carinha lá que chega assim Ah, meu, o time inteiro é de Pokémon de água. Aí ele fala assim, olha lá meu time ali. Aí ele aponta para o time ter uma Needle Queen no meio. Bom, ela é azul, então é de água. Eu acho que foi isso que ele fez. Qual será o tipo de filme de Pokémon? Ah, é azul, então é água, né? E ela sabe usar surf. Por que você não mudou de lugar, desgraçado? Vai para aquela rota. Mas eu acho que não tem nenhuma grama que a gente consegue alcançar. É a rota dos Berry. Não tem. Ah, a gente deixou uma Pokémon ali. Mas dane-se. Já é tarde, menino. Agora você achou o Lachazai em cima. Fica vendo. Ah-ah. Bom. Bom. A vida é bom. Vamos fazer a técnica do cara de ficar entrando e saindo do ginásio. É vermelho, mas não é você. Aí tinha outra coisa lá de que... Ah, é que existe... Foi comprovado na... Não, comprovado entre aspas, né? Na primeira temporada do anime é comprovado que tem tipo nível de Pokémon, sabe? No anime. Porque tem um episódio que eles vão para uma escolinha lá. E aí tem uma criança respondendo os quiz, assim, falando... Ah, PJ, PJ, ele evolui no nível 18. Ele fica respondendo lá, então tipo, foi meio que entre aspas, comprovado que tem nível... Então, tipo, aí chega assim e o Pikachu do Ash perde para o Snive em nível 5, assim, que eu nunca lutou nenhuma vez na vida, assim. O Pikachu do Ash não estava nerfado? Ele não estava com certeza. Todo, todo, toda a temporada ele é nerfado. Não, mas nerfado no plot mesmo. Ah, mesmo assim, pô. É nível 5 o bagulho, velho. Ele só estava com os granaticos e era o Quick Attack. Um Quick Attack ia matar o Snive, pô. Vai, 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 vai. É, um Quick Attack ia matar o Snive, pô. Nível 5, mano. Aí tem essas coisas sem sentido. Deixa eu lembrar mais o que tinha. Ah, não vou nem olhar para o mapa. Ah, eu coloco minha mão no fogo, meu Daniel. Mentira, coloco minha mão na água. E vai entrar agora. Tem que ter um jeito para utilizar esse vídeo. Macumba do bode, comigo ninguém pode. Um, dois, três. Ai, meu Deus! A Macumba funcionou. É a Macumba. Use essa Macumba em casa. Vai ser o título do episódio. Era Pokémon. É parte de uma pequena manada de alguns membros. 10 minutos para vocês, mas para a gente foi mais uma hora. Duas horas de coisa que... Raramente entra em contato com pessoas ou com outros Pokémons. Eu percebi o desgraça, vadia. Sua mãe é minha, desgraçada. Se você sentir a presença do inimigo, desaparece. A gente é um influenciador. Eu percebi também, sua modi. Mas isso não. Só por causa disso, seu nome. A gente é influenciador. Pode ser um menino. Eu nem sei se vai caber. Sua mãe não vai. Não, pastor. Sua mãe é minha, desgraçada. Sua mãe eu não vou botar. Vai que tem um inscrito assistindo aí. Ele falou que minha mãe é o Pokémon. Sua mãe. Sua mãe. O que você vai escrever? O que a gente vai fazer no resto desse episódio? Nada, não é. Nada, não é. Não é isso. Oh, gente. O que mais falta pra gente fazer nesse jogo desgraçado? Não, mas se você estiver jogando aí mais sério, tem umas estratégias mais fáceis. Porque a gente deu sorte, né? É verdade. Tipo usar a Master Ball nela. Usar o Master Ball, usar o Abufete. É, usar alguém que paralisa. É que a gente teve meio que um pouquinho de sorte, assim, né? Dessa... Não, não. Mais ou menos, né? Então, gente, ó. A gente tem um ticket. Isso. Pra onde nos leva esse ticket? Pro inferno. Você me pergunta, ô, sonabinho demoníaco. A gente vem aqui pra... Pra Venezuela. Você pode ou vir pra Slateport ou pra Lili Kovim. Tanto faz. Eu prefiro Slateport. O moleque do Daniel quer rir. Eu prefiro Slateport porque a música é mais legalzinha de Slateport. Joguinho é gay. Joguinho é muito gay. Fala com essa maldita de cabelo verde punk. Eu mostrei o ticket. Tá aqui na minha calça, ó. Eu mostrei pra você. Perfeito. Isso é tudo que precisa. Onde gostaria de ir? Tá. Você tem que ir pra Lili Kovim. Eu acho que você primeiro tem que ir pra Lili Kovim. Acho que você deve sair de Lili Kovim. O... Bem, bem. Bicha, bicha. Me surgiu a aula, então tenho que desembarcar. Mas fico feliz em te ver. Parabéns pelo título de campeão da liga. Eu gostaria de te convidar para um lugar que eu acho que a gente deve conhecer. O quê? É o Battle Frontier. O quê? O quê? A batalha venceram pedidos. Né, 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 né. Scott, por que você tá cantando de repente assim? Mas eu não vou contar nada. Eu quero que vocês... É... Quero que seja você quem descubra. Falei com o capitão do navio sobre isso. Falou se tomar o navio, pode lá desembarcar. Ah tá, por isso. O Battle Frontier. Por isso, agora entendi tudo. Bicha, estaria esperando por você. No Battle Frontier. E aí, gente, tá vendo essas cabines muito loucas aqui, meu? Ixi, essas caras... Este navio foi construído para navegar nas correntes rápidas. Nós desejamos uma agradável viagem. Sinta-se livre para explorar. Então vamos entrando aqui nas cabines, né, das outras pessoas, assim. Oh! Me sinto um pouco boba, mas vamos mostrar nosso poder de luta. De oito mil. Olha o cara dele, o Grota. Oh, que fofinho. Os pokémon dele. O cara da direita tem a cara do Why Not. Então, Alan, turno e o Electrode. Olha os pokémon que a gente precisava controlar, Tia Zé. Duro, Dioguinha gay, pokémons ruins para lutar contra ele. Oh, caramba. Luka, vai. Vai, Luka. Você não teve chance de brilhar contra... Contra... Kyogre? Você vai brilhar agora, menina. Você é uma Vocaloid, você merece brilhar. Toma! Toma xixi na cara do Juan Manuel. De um mexicaninho aí. Aí! O que mais que a gente pode falar de Smash Bros, aí? De Smash, acho que não. Podia ter personagem Balsette, né, no Smash Bros. Cadê Balsette? Queremos Balsette. Vamos falar da DLC. Acho que descobrir personagem acho difícil. Mas... Dá o seu chute aí. Franquia. Então, que franquia se você achou? Ah, personagem é mais fácil do que franquia. Não, é mais fácil lá. Ah, vai ter mais um pokémon, tipo de coisa. Não, pelo amor de Deus. Pokémon eu acho que não vai ter, não. Não, eu tô falando só mais em, entendeu? Tô falando assim, tipo... Eu acho que vai ter Defy Emblem. Infelizmente. Eu acho que não, porque Defy Emblem já... Já mostraram todas as personagens mais relevantes que tu podia colocar. Não, mas... Pode ser de três casas, né? Não, de três casas o jogo só vai lançar em 2019. Ah, então deixa pra lá. Então... Deixa pra lá. Nem sei se é 2019, acho. Mas se for, é tipo, lá pro final. Não, eu não chutaria alguém de três casas, senão que o jogo... O Sakurei fez uma restrição. Ele colocou a roupinha lá do Rex, que é o protagonista do Xenoblade 2. Falando que ele foi lançado, o jogo dele saiu tarde demais, aí não deu pra ele colocar no jogo. Oba, não consegui lutar com ninguém. E aí, por isso ele colocou a roupinha como desculpa de tipo... Ah, tá aí o Rex aí, toma aí. Agora, cala a boca aí, o Sassuã. É imaginar algum jogo que tenha saído depois? Provavelmente o Rex não vai ter. Do Xenoblade. Não vai ter de... Qualinho? Eu acho que vai ser uns third party. Eu também acho que vai ser um jogo meio que ninguém imaginava, assim. Talvez, sei lá, o Sora de Kingdom Hearts. Eu não duvido. Mas o Sora tem um problema que ele é... Metade dos direitos dele são meio que são pra Disney também. Ah, mas... A Nintendo, o Smash Bros. já mostrou que consegue quebrar essas barreiras aí, então... Eu não duvido que tenha Sora. Eu acho que vai ser o Goku. O Goku, eu não quero que tenha o Goku. Ah, o Sassuã eu queria. Eu acho que eles vão colocar algum personagem muito, assim, famosão. O Sassuã é famosão? Pelo menos um famosão, assim. Não, mas sim, mas tô falando assim, de uma franquia bem famosa, mas muito famosa, tipo assim. É... Pra pessoal animar, né, pra comprar também, até, assim. Mas eu acho que vai ter uns personagens muito aleatórios, assim, também. É tipo o Piranha Plant, assim? Talvez tenha algum. Eu acho que não. Eu acho que vai ser só boneco... Famosão. Pra vender. Algo, tipo... Compre, porque... Tipo o Sora. O Sora seria importante pra... Tipo o Bayonetta, tipo... É... Tipo o Ryu, assim. Você olha os personagens que saíram de DLC no Smash 4. Foi o Cloud, que é tipo... Meu Deus. Cloud. O Final Fantasy que todo mundo ficou tipo... Eeeeeeepa! Bicha, não! Tem o Ryu, de Street Fighter. Porque o Ryu também... E os caras ficou, pô, mano, Street Fighter, né? O Mewtwo, o Lucas e o Roy, eles estavam no Brawl, mas eles foram cortados. Mas todo mundo queria que eles entrassem. Então era algo que o povo queria que eles voltassem. Tem a Bayonetta também, que as pessoas gostam de Bayonetta. O Bayonetta foi pra vender Bayonetta. O Roy. É. É, o Roy era do Melee também. Ooooooooh. E aí, a Corrin pra vender Fire Emblem. Porque tem que vender. E o Sakurai ama Fire Emblem. Fire Emblem não tinha saído... Não tinha saído ainda no... No ocidente, mas já tinha saído no Japão. Ah, não tinha saído ainda ao Fates? Não. Ah. Aura Aura! Ele tem que ser alguém desse nível aí. Vai ter o... O personagem de Minecraft, por exemplo. É. É. Ó, Blizz Cachorro, você tá underlevel, meu. Vai ter o James Bond? James Bond. O GoldenEye? Não vai ter não, porque não pode ter arma nos jogos. Porque... Eu não tenho a mínima ideia de quem... Se aparecer arma, com certeza todas as crianças vão virar psicopatas, saem matando todo mundo. Com certeza. Eu não tenho a mínima posição, assim. Acho que não pode ser esse assim. Vai ter um personagem de Fallout? Esse cara é engraçado. Ah, olá. Não estou fazendo nada de suspeito. Isso, o tamanho. Isso é grátis. É, é sério. Acredite. Nunca roubei nada. Nunca jamais faria algo assim. Pode usar sem problemas. Teme 49! Que é o que? Afanar. O Sans seria legal. O Sans o povo ia odiar. Ia ser magnífico. Eu acho que esse cara era... Eu achava que esse cara era o que tava vomitando lá no lixedo. Ó a velhinha ali que eu tô ignorando. Pera aí. Jovem, você bateu na minha porta? Quer bater agora? Tchau. Mas Undertale as pessoas iam pirar se tivesse o Sans, assim. É, pirar porque tem gente que odeia também. Sério? Que odeia por causa da fanbase aqui. Tipo meio barulheta assim. E é tipo, ah Undertale é o melhor jogo do mundo. Aí o Polk ficando. O que? Vamos pensar tipo assim, nas franquias... Nossa, meu. E se tivesse EarthBound, hein meu? Outros personagens de EarthBound. Não, não vai. Vai ter o Polk agora. Não, não vai. Eu tava pensando. Vamos pensar nas franquias que já tem no jogo. E pensar qual poderia ganhar alguém, assim. Tipo, sei lá. Puro pé! Sei lá. O Tails do Sonic. Tails. É, tem o Sonic. Tem o Nanko já assiste Trophy. Tem o Shadow já assiste Trophy. Só pro Tails. Que ninguém quer ir ainda. Fala aí, velho. Oh, Mr. Breeny. Olá, bicha. Eles me fizeram capitão honorário do SS Title. Não é maravilhoso? Agora seu capitão ele vai... Sabia me apresentei, mas... Tá bom. Oh, Pico! Quanto tempo, Pica! Tem. Eu acho que ainda vai ter algum Fire Emblem. Ah, eu espero que não, né, meu. Uns de Machado aí mesmo. Eu espero que não. Não porque não pode ter personagem que não usa espada do Fire Emblem. Proibido. Ia ser... Eu... Se fosse ter de Fire Emblem... Eu não quero que tenha de Fire Emblem. Mas se tivesse... Eu ia querer que fosse tipo a Noi, assim. Alguém mais diferente, sabe? Não um espadinha, velho. Chega, né, de personagem de espadinha. Eu tô sentindo que vai vir. Até porque... Até que tipo... Os personagens que eu mais gosto de Fire Emblem no Smash são os diferentes. Tipo o Robin e o Corrin. O resto é tudo igual. Mesma coisa o resto. O resto é Eco Fighter do outro. Tô sentindo um cheiro aí de Fire Emblem. Também. É, que nem você sentiu agora, né? No Direct. É. Se não tem no Direct, vai ter... Não vai escapar ainda. Ainda não vai ter... Ah, você não me escapa, não. Algum vai ter ainda, velho. Já teve o Cron. Aceite o Cron. Deve até assistir Trofe da Tiki, olha só. É verdade. Tem a Tiki no jogo. Tiki! E... Deixa eu ver. Vamos ver alguma franquia que pode... Da Nintendo que pode ter algum personagem a mais. Eles podem botar... Algum Pokémon pra fazer propaganda Gen 8. Tipo Meltan. Ele vai lutar... Ele vai lutar no Smash. Meltan. Imagina que horrível. Eu não sei se eles vão botar... Zero a hora. Porque provavelmente esse jogo da oitava geração vai lançar no final de... De 2019. Então não vai dar tempo deles... Ah, pode ser que dê tempo de eles desenvolverem porque... Eles podem estar desenvolvendo antes do jogo lançar, né? Então... Pô, você sabe a história do Greninja, né? Do Smash. O que? Que o... A Pokémon Company passou o Greninja pra... Passa tipo um conceito do Greninja pra Sakurai antes dele... De eles terem anunciado a XY. É, então. Pode acontecer isso. Então eles falaram... Ah, tipo... Ah, tem um Pokémon aí que... Ele é meio sapo... Porque... Não sei se vocês sabem, mas... Jogos de Pokémon demoram tipo uns 3 anos pra ser desenvolvido, tá? Então antes de a gente saber que existe o jogo... De eles anunciarem que existe esse jogo... Eles já estavam desenvolvendo a sala há quantos anos já esse jogo. Assim, eles já tem aí uma... 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 Pelo menos a Pokédex ali também. É, provavelmente eles já tem a Pokédex inteira já. Praticamente. É muito raro eles adicionarem algum Pokémon de última hora, assim. Ou tirar algum Pokémon de última hora. Porque é toda uma burocracia pra eles adicionarem algum Pokémon. Então... Eles falam que tipo... Por exemplo... Eles... Eles... Teve aquele Beta lá do Gold Silver, né? Que lançaram. Aí... Lançaram não, né? Descobriram. Aí eles viram que ia ter uma evolução do Haishu, né? Que é o Gurushu. E aí eles falaram que eles cortaram porque o... O conceito dele não era bom o suficiente. Aí o Masuda falou que tipo... Aí tem toda uma burocracia, tipo... Que provavelmente... É, quase certeza que nunca mais vai aparecer esse Gurushu. E que tem toda uma burocracia pra adicionar algum Pokémon novo no jogo e tal. Não é tão fácil assim de adicionar um Pokémon novo. Tem toda uma inspeção de design de... De conceito de Pokémon. Então até os Pokémon que você acha tosco... Ah, é? Então por que tem um Pokémon lixo? Então até os Pokémon que você acha tosco, tipo Pokémon lixo ou Pokémon sorvete... Eles foram aprovados por várias pessoas pelo conceito deles, assim. Então é. Então... Então fique aliviado de que... Provavelmente teve centenas de Pokémon muito piores do que eles que foram descartados. Se você acha eles ruins, eles foram os melhores dos piores. Mas sinceramente eu não ligo muito pro... O Garbodor ir pro... Pro Vanilux, assim. Ah, nem eu. Ah, eu sou meio, tipo... Eu só faço piada. É, mas a pessoa fica tipo... Ah, Pokémon lixo, Pokémon zorvete. Aí por que... Por que que não falam nada da... Do Magneton? Por que não falam nada do Voltor? Por que não falam nada do... No pé, sabe? Depois daquele videozinho que ele aparece um monte no quarto de uma pessoinha lá... Ele tá conquistando meu coração. Agora a evolução dele não. A evolução dele é muito bizarra, sei lá. É isso. E no final das contas ele ficou com um Pokémon da sétima geração? Não, é da oitava. Da sétima. Não, é da oitava. É da sétima. Cerebi falou que é da sétima, é da sétima. Cerebi falou que é da sétima. Dane-se, Cerebi. Ixi. Não tá na Poké-Gena da ultrassão ultramon, não é da sétima pra mim. Mas o... Saiymon é jogo de sétima geração. Ah... Então... Quer dizer... Let's Go. Ah, Let's Go não é nenhuma geração. É geração Nutella. Acabou. Ah! Estou farto e cansado de limpar este lugar enorme. Pensei que ele falou, vamos ser uma batalha épica. Mas é rápida. Olha os músculos desse marinheiro. Eu devia ter recuperado meus Pokémon porque acabou meu rajada de fogo. Juan Manuel! Cerebi! Cê viu que o Soul Calibur colocou outro personagem convidado? Qual? Eles colocaram a 2B. Quem? De Nier Automata. Eu não sei o que. Cê já deve ter visto cosplay porque tem bastante nos eventos. É uma personagem que usa um vestido preto, tem cabelo branco e tem os olhos tampados com uma venda. Aí cê desescreveu milhões de personagens de anime, Daniel. Tem uma venda. Só no Selan Kagura tem ali. Duas ainda por cima. Quê? Selan Kagura tem duas meninas de venda. Cê tá bom o olho, ela tem uma venda mesmo. Nos olhos. Nos dois olhos. Esqueci quem era o Pokémon. Arias. O joguinho é muito gay, ai meu Deus. Ele gosta de pês. Ele gosta de homens. Eles estão felizes, sabe porquê? Porque eles vão virar comida. Eles me prenderam. Eles devem sair uma hora. Eu acho que dá pra ir pra baixo. Eu espero que dê pra ir pra baixo. Eu acho que eles saem também. Porque senão... Cê tá cercado, brother. Sim, né? O nome do cara é Cristo. Ela. 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 Pai, determination. É que eu não lembro, na verdade. Eu quero ver. Que isso é sério. Eu acho que eu nunca vi, na verdade. Tá até um travessírio pra vocês. Eu sim! Da sério... Não, tá sem roupa? Eu não quero. Aê, machampos mew. você perdeu porque você usou ataque forte contra mim. Toma aí o seu musculoso, esses músculos excitam o bicho, hein, meu. Duro. Tururururu, turururu, 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 turururu. Ah não, resiste não, só morre. E aí, que personagens mais vocês acham que podem ter no Smash? Não sei, eu tenho ideia, tipo assim, sabe? Protagonista do Doom, olha só. Eu não sei quem. Ou Dungai. Mas não sei quem. Matar uns demônios, tipo a Bayonetta. Demônios? Vai ter Goku, vai ter. Vai ter o Luffy, isso sim. Talvez alguém mais de Final Fantasy. Eu tinha pensado também. Quanto tem bastante gente? Mas louco, tem 15 jogos no negócio. Só tem o Final Fantasy, alguém assim. Porque só tem o outro. Por favor, que dê pra ir pra baixo. Ah, obrigado. Aqui se eu não me engano, tem Restos, que é Leftovers. Que é um item bom pra caramba, meu. É bom, mas é bom da gente, né? Você pega os restos, assim. Ah, e você fica dando pro seu Pokémon ficar comendo. Não, você guarda na mochila ainda, né? Olha a imagem do negócio, é uma maçã comida. Nossa, esquisito. Mano, mano. Blizz Cachu... Mano, Blizz Cachu com Leftovers. Meu Deus, agora cê é um meta. Cê é um Pokémon meta agora, meu. Tá vazio. Vai ficar uma criança vasculhando o lixo do navio, assim. Bom, já vimos todo mundo aqui. Agora vamos sair, né, do navio. Já chegou, já chegamos faz tempo aqui no Lilo Cove. Ae, no próximo episódio. Deixa eu só ver se... Claro que sim. Só ver se ela pode... Ai, meu Deus. No próximo episódio, gente, vamos visitar um lugar diferente. Provavelmente vai ser o último episódio, talvez. Ai, meu Deus. É o último episódio de Pokémon Emeraldi? Ou não, eu acho que ainda não. É o último. É o último. Essa criança cresceu muito. No próximo episódio, vamos ver um lugar inédito, que nunca apareceu em nenhum jogo Pokémon até esse momento. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto